Glória a Deus Opa! Pegadinho Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga Glória a Deus Glória a Deus Você pode ficar do jeito que você quiser Se você quiser ficar sentado, você fica Se você quiser deitar no chão, você deita Do jeitinho que você quiser ficar, amém? Olha pra pessoa que está do teu lado e diga pela fé pra ela Como ela está bonita hoje Fale pela fé, eu sei que alguns vão ter dificuldade aí Mas use a fé Estou dando uma microfonia aqui Perto quero estar Junto aos teus Pois trazer Que me deixa Tudo que há em mim Tudo que há em mim Senhor Quero te ofertar Mas ainda Eu sei Se comparar ao que ganhei Não sou apenas Teu amigo Me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a igreja Te louvarei 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 Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Senhor, porque ele vive, posso crer. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Eu pensei que a minha vida está na mão do meu Jesus. Que vive está, Senhor. Que vive está, Senhor. Não pode separar-nos do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Principados, potestades. Nada, 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 nada. Você que entrou aqui desanimado, eu profetizo. Receba a alegria do Senhor, do Senhor. Você que entrou aqui nessa noite triste, receba a alegria do Senhor. Você que saiu da tua casa com uma palavra de maldição da tua família. Nós anulamos toda maldição e profetizamos vida, 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 vida. Vida em nome de Jesus. Vida em nome de Jesus. Vida, vida, vida. Se nessa noite você precisa de um milagre, somente por você que precisa de um milagre, eu peço que você se coloque de pé no teu lugar. Somente aqueles que necessitam de um milagre muito especial de Deus. Isso, isso. Eu tenho certeza que de alguma forma necessitamos de um milagre de Deus hoje. Nós estamos ministrando num lugar há poucos meses atrás. Um dos maiores congressos de missões, chamados Gideões. E quando estávamos lá, ouvimos um testemunho de uma mulher que orava muito. Ia para a igreja para orar. E num dos dias que ela estava orando, ela sempre deixava os seus filhos em casa. E essa mulher conta que um dia, enquanto ela estava orando na igreja, o filho mais velho, pega veleno de rato e começa a distribuir para todos os irmãos. E eles começam a comer e começam a passar muito mal. E essa mulher então recebe a notícia de que seus filhos estão morrendo na sua casa. Mas sempre ela buscava Deus em oração e adoração. Quando ela chega na casa dela, os filhos dela não estão morrendo, senão já estão mortos. Cinco filhos, um do lado do outro. Essa mulher entra em desespero. E começa a aclamar ao Senhor. E ela pede para que todo mundo saia da sua casa. E de repente ela está sozinha com cinco filhos mortos. E ela começa a orar dizendo, Deus, quando os meus filhos morreram, eu estava te adorando na tua casa. E eu não aceito que essa morte alcance os meus filhos. Por isso, nessa morte, nesse dia, Pai, ressuscita os meus filhos.